Fala aí pessoal aqui é o Taysson, agora eu vou fazer um vídeo meio diferente, um vídeo diferente. Um vídeo diferente, eu tô em Youtube eu leito isso. Mas a gente vai ver 10 fatos sobre o meu canal. Bom, então vamos começar. O primeiro fato é que tinha muitos canais. Tinha muitos canais com o S&T Eiffel e tal, mas deve. Então aquele choco diferente com o S&T Eiffel. E aquele leque para ele com o S&T Eiffel. Ele tá aí pra ver, né? E eu tô... Bom, meu canal não é esse aqui. É outro sim, era outro, de não fazer tanto. Será que não é o meu canal? E tem um vídeo, eu tenho teto, que eu não sei mais como entender, apareceu. E é as minhas, as minhas fotos. Antigamente que eu tinha 3 ou 2 anos e tal. Mas foi, não sei, quem apareceu. Quem apareceu? E o outro foi do S&T Eiffel e deu nenhum F&T. Nenhum F&T. Ninguém não assistiu. Né? O meu canal era uma merda. Né? Eu sei, quero um gato, não sei. Quinto, um cá, é... uma min... eu tenho um pimo, sei lá. Um chamado Ninshachu. Ele tá aqui no canal dele... um fita, ele não tá fazendo mais fita e nunca falei com ele. Nunca falei com ele e nunca postou fita, ok? Ok. Mas eu disse assim, mano, eu não posso ficar sem o canal. Eu quero ficar... só se sucede, então... Antony, não é ideia, Antony. Desculpa, tá? Desculpa. Antony, desculpa, tá? Desculpa. Desculpa, né? Desculpa. 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 Eu tenho... eu tenho muito de ajudar a Antony tá fazendo um fita para intervir no meu canal, mas... não tô certo, né? Tô, sigo. Mas tem mais sentido que eu. Eu tenho muito de novo... Eu sei que o lugar é o fita do Mário da VT. É como assim, o essente com... Por que tô aqui com nada? Bom, pode ter tido, né? Eu tô feito aí, né? Como assim? Um essente com... Com um tem-game. Com um essente com um tem-game. Pensa que tem um essente e eu não tenho-game, tá? Me curassem. E a... E poupei ficar de um pé do gamer. Eu anoitei assim. Ninguém tá aqui, só poupei. Me curasse, virava... Eu. Fazei do video do Minecraft. Então eu faço fechões e tal. A textura, a doida. Menos mod, tá? Que eu não sabia... Fazer o mod. Ah! Ih! Pensei num lugar e não tem... Eco! Eco! E o sétimo lugar Era os memes. Os canais. Muito loucos. E assim, ó. Eu tentava imitar ele. Eu falei, pessoal. Aqui, tá? Eles são... Como assim? E com o Ayrton, eu tive beleza assim, ó. Fã! Aquele já foi engraçado, tá? E que é o outro? E eu acho que outro dia eu vou fazer... Sei lá. Deixa eu pensar. Hum! Ok, mais... Do... Super Mario 64. E oitavo lugar... Esse aqui é o último. Mais... Tentado! 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 Liga a chega de vinte! Boa noite! Como isso assim, caramba? Eu preciso de... Tirar esse eco! De tirar esse eco aqui, ó. Eco! Cafá! Fá peça! Espera aí. Bonto! Eu fiz o X! Deve fazer o X direito agora? Bonto! Eu fiz o X! Tentado! Sai aqui! Aqui, ó. Aí, ó. O que você tá feito? Aí, o X! Aí, ó. Aí. Aí. Você não tá vendo? Ó, sai! Você não tá vendo? Ó, sai! Bem! Ó! Então, aí, pessoal. Me dá pra ter assistido. Eu dou um like aqui embaixo. Então, vai todo mundo. Compartilhe seus amigos. É? Meu canal bem? Descê. Descê-lo de negócio aqui. Porque é meu canal para... Do canal. E ative o sininho para ativar todos os nossos vídeos. Meu Deus! Quer dizer, YouTube e ativar. Porque eu ativei o sininho para todos os meus títulos. Para todo o canal. Não, mas não ative o sininho para ativar nada. É YouTube. De repente eu faço isso. Meu celular. Será? Então, tchau! Fui, amor! É YouTube. A gente vai ativar o sininho para ativar. Tchau!